Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da família Zaca e hoje eu vou fazer para vocês essa salada aqui, olha, ela é muito prática e fica muito saborosa, vocês não tem noção. E vamos aos ingredientes dessa receita, gente? Antes disso, gente, se inscreva no canal, dá um like e ativa o sininho, tá bom? Vamos lá então. Olha, gente, aqui estão os ingredientes dessa receita. É super simples, né? Bem, bem baratinho, né? Muito baratinho. E assim, ó, vocês tem repolho na geladeira? Pega o repolho, desmembra desse jeito aqui, ó, que eu desmembrei, ó, tirei as folhas, já lavei, tá? Antes que alguém fale que eu não lavei, tá aqui, ó, tá? E eu vou mostrar para vocês como que corta. É uma salada de repolho com sardinha em lata, gente. Isso aqui a minha mãe fazia muito quando a gente era criança e não é nem assim, como fala, é baratinho, mas antigamente não tinha muita opção, né, bem? Por isso que eu dei risada, porque na verdade não é com atum, é com sardinha mesmo. É com sardinha mesmo, gente, olha. E eu gosto muito dessa salada. Essa salada é muito gostosa, gente, vocês vão ver que não é nada, não vai nada e é simplesmente muito gostosa, né, bem? É, sardinha é barato, repolho é barato. É. Na atual conjuntura não tem nada barato, mas você vai ver que é uma salada legal. E nos dias de hoje, né, gente, eu sei que tá muito difícil, que tem gente reclamando, não é à toa, né? Então, gente, olha que é uma coisa bem baratinha para a gente fazer no dia a dia, tá? Vou começar pela cebola. Vou fazer assim primeiro, olha, corto no meio e vou cortar bem fininho, tá, gente? Ó, é isso aqui, ó, bem fininho, ó. Cuidado para não cortar o dedo, tá? Não precisa ter pressa. Ó, aí eu não gosto de cebola. Gente, não coloca cebola, então. Eu gosto demais. A quantidade também, gente, é quanto vocês quiserem, tá? Não tem medida para isso aqui. Eu vou colocar, não sei se eu vou colocar ela inteira, vou cortar primeiro essa meia cebola, vou ver a quantidade que deu e aí eu resolvo se eu coloco mais ou não. Uma coisa que eu sempre falo, cozinha, gente, é tudo gosto, né, Bem? Você fala, ah, isso é certo, isso é errado. Não, é o que você gosta e acabou. Para mim é assim. Tudo é certo e tudo é errado. Um dia já se viu o que é errado para um, é certo para outro. E outra, toda comida é sagrada. Falar que está errado, um dia já se viu isso. Isso é até ridículo. Olha, já fatiei toda a cebola. O que eu gosto de fazer? Vocês coloquem numa vasilha. E vamos lavar. Desmembrar ela todinha. Isso aqui, ó, gente. É lavar. Lava. Ó, dá uma soltada nela toda, olha. Escorre. Porque tira um pouco do ardido dela, né, Bem? Porque às vezes a cebola é muito ardida. É, às vezes é absurdo. Sim. E não agrada, né, o paladar, né, gente? É gostoso, ardidinho. Um pouco, né, Bem? É verdade. Ó, lavou daquele jeito que eu falei, escorreu. De 15 a 20 minutos, assim, na água. Que daí ele vai ficar bem suave. Agora o repolho. Vamos cortar. Por que que eu desmembro assim, olha? Porque o repolho tem essa parte dura aqui. Que quando é na salada, não fica legal, né, Bem? Fica muito duro. Verdade. Então eu tiro ele, olha. Não joga fora. Tá? Vai separando por quê? Congela. Pra pôr na sopa, pra fazer um caldo de legumes, não é, Bem? Ah, caldo de legumes é bom. O repolho dá um sabor bom. Isso. Aí, ó. Vem aqui de novo, ó. Tira essa parte dura. Ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vai separando lá. Aí agora essa parte, a gente junta assim, olha. E vamos fatiar ele fininho. Passa lá. Ó, dá um jeitinho assim, olha. É ter cuidado. Tá? Tá vendo? Olha. É isso aqui, gente. Não tem segredo nenhum. É uma salada fácil, né, Bem? De fazer. E gostosa os animais. Sim. Dá pra ver, olha, que tá bem fininho. Consegue ver? Dá. Eu já vou colocando ele numa vasilha, tá, gente? Que eu gosto de temperar e depois colocar no prato. Pronto, gente. Olha, já piquei todo o repolho. Tá aqui, olha, bem fininho, ó. Tá? Agora eu vou deixar ele aqui do lado. Vou pegar um tomate. Já tá lavado. Tá até na geladeira, ó. Tá suando, né, Bem? Verdade. Tomate, eu vou fazer assim, ó. Vou cortar. Já tirei o miolo, vou tirar essa tampinha aqui. Ó. Tá? E vou cortar. É, se vocês gostam de cortar maiorzinho, não tem problema, né, pessoal? Aí é gosto. É, mas nesse tipo de salada aí eu acho melhor cortar pequenininho bem, pra pegar o gosto da sardinha, né? Ah, isso também, né? É, se cortar grande não vai pegar muito o gosto da sardinha. Eu acho, né? Olha, primeiro eu coloquei aqui, eu vou colocar todos os ingredientes aqui, tá, gente? Já fica bonito, né, o contraste de cor. Ah, verde e vermelho aí já tá bonitinho. Lembra da cebola que a gente deixou aqui na água de molho? Então vamos escorrer ela bem escorridinho, tá? Pronto, olha. Bem escorrido, vou colocar aqui. Vou dar uma misturada aqui, ó. Fica bonitinho. Fica, né? Gente, tem aí no canal uma salada de repolho também, que eu fiz com bacon, né, gente? Muito gostosa, viu? Agora, aquela sardinha, olha, já tirei lá da... Da lata, né? Isso. Então agora o que eu faço? Eu gosto de dar uma limpadinha, tá, gente? Não sei vocês, mas eu gosto. Tira um pouquinho aqui, ó. É, porque às vezes fica com umas escamasinhas, né? Fica. E aí pra tirar também a espinha também de dentro, né, bem? Ah, isso aí eu como com tudo. Não, eu tiro tudo, ó. Ah, quando eu era moleque, se aparecesse isso, eu comia... Só não comia, tirava a lata. Ó. Aí já coloca aqui. Só isso aqui, tá, gente? Só pra tirar o... Tem gente que usa direto, não tem problema, né? Pois é que eu sou um pouquinho chato. Um pouco? Não, bastante. Um pouco. Um pouco, tá bom. Abrir esse peixe, ó. Tá? Tirar a espinha aqui do meio. É que aí essa espinha já foi tão cozida, né, bem? Que ela até derrete, né? Eu traço tudo. Já falei, eu só tiro a lata. Vou biar com a minha lata também. Ah, é? Pronto, olha, tirou. Coloca aqui. Pronto. Aí agora pega esses daqui, ó, Damar. Espatifada. Meu pai era servente de pedreiro, nove filhos. Você acha que ia jogar fora essa espinha da sardinha? Comia tudo. Eu vou colocar um pouquinho desse olhinho aqui, tá, bem? Só pra dar um saborzinho. Eu falei que pra mim pode colocar tudo. Pronto. Só pra dar o gostinho aqui. O gosto da sardinha lá tá muito boa. Bom, eu gosto. Agora o que a gente faz? Vamos temperar. Aí é a gosto, tá, gente? Eu vou temperar do meu jeito aqui. Sal, né, gente? A gosto. Vou pôr azeite. Vou colocar um pouquinho de azeite no outro. Pimenta do reino também fica legal aqui, né, Bem? Combina bem. É. Vamos tomar azeite? Aqui. Deixa um pouco aqui pra ver. Se vai faltar ou não. E um pouquinho de vinagre. Vinagre que vocês quiserem. O meu aqui, no caso, é de limão. Eu gosto muito de vinagre de maçã, né, Bem? É, mas esse aí tá bom também. E a pimenta do reino, não vai pôr? Você quer que põe? Ah, eu gosto um pouquinho. E combina com essa salada aí. Sim. Gente, vocês não têm noção. Parece que é bobeira, né, Bem? Mas é muito gostoso. Faz essa salada aí, depois você não vê isso aqui. É. Tá vendo, gente? Ó, toda a salada que vocês forem fazer, um conselho que eu sempre dou, preparem ele numa outra vasilha e serve depois de uma outra, né, Bem? Pra ficar bonito. É. Ó, senão fica tudo lambuzado, fica feio. Pronto. É isso aqui, olha. Prontinho. Agora eu vou pegar uma travessa, vou empratar e já mostro pra vocês. Olha, pessoal, já tá pronto. Agora eu vou dar uma arrecada aqui por cima com azeite, olha. Pronto. Olha aí, uma saladinha baratíssima, mas que é muito saborosa, viu, gente? É isso aqui, olha. Eu espero que vocês reproduzam essa receita, tá, gente? Que é muito fácil, bem simples e saborosa, tá bom, gente? Façam aí e depois me falam se gostaram ou não. Bem, você vem provar então essa salada que você gosta? Vou. Você não quer provar você? Não, quero que você prova, porque fui eu que fiz. Tá bom. Esse não tem perigo de queimar a boca, Bem. Ainda bem. Esse é frio. Deixa eu pegar uma sardinhazinha aqui. É bom, né? É muito bom. Pessoal, façam aí. O da Maria ficou uma delícia. O de vocês... Vai ficar melhor ainda, gente. É isso aí, valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. É muito bom.